E ontem, os investigadores passando ali pelo bairro Jardim Guanabara, acabaram encontrando quem? Adivinha? Fazendo o quê? Adivinha, Chuchu? Aham. Ei, meu Deus do céu, Alfredo Neto, é aquele trabalho de enxugar gelo, né? Prende, a justiça solta. Prende, a justiça solta e a bandidagem não muda o prumo da vida, não é mesmo? É, Israel. Chega a ser indignante para os policiais que estavam fazendo rondas ali, investigação, para levantar pontos de venda de entorpecentes, coibir esse tipo de crime e também os furtos, quando os investigadores se depararam ali com esse cidadão que já havia sido preso em menos de 30 dias pelo mesmo crime, o tráfico de drogas. Não acredito que os policiais resolveram fazer a abordagem do cidadão que estava ali negociando com o usuário, usuário ex que conseguiu fugir, mas o traficante acabou detido. Foi levado para a delegacia porque com ele os policiais encontraram três porções de crack, uma de macunha e R$ 80 de drogas que já havia vendido. Acreditando sair pela porta da frente novamente, Travox foi levado para a terceira delegacia de polícia civil, aonde foi autuado em flagrante novamente, e levado para a justiça para passar pela audiência de custódia e assim ser submetido ao crivo judicial para saber se vai continuar nas ruas traficando ou se vai para o presídio de segurança média, aonde ficará longe da mercadância da droga para evitar que pessoas usuárias continuem nesse vício, nessa dependência e praticando crimes como furto, violência doméstica, entre outros, por conta, pela razão da droga, Israel.